Música O que a solidão representa pra você? Tem gente que diz que gosta de viver mais recluso, sozinho, e tem gente que morre de medo disso. Fato é que a Organização Mundial da Saúde identificou que a solidão se tornou um problema prejudicial para a saúde, tanto quanto o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, o sedentarismo e a obesidade. Ainda de acordo com a OMS, em todo o mundo, um em cada quatro idosos vive isolado socialmente, 25% dos adultos sofre de solidão e entre os jovens esse índice é de 10%. E quais as causas e consequências disso? A solidão está associada com problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, aumento no risco de adquirir doenças cardíacas e no desenvolvimento da demência. Mas vamos entender mais sobre esse contexto relacionado à solidão? No Alerjo Saúde de hoje eu recebo uma convidada super especial, doutora Eliette Busquelá, a primeira mulher a assumir a presidência da Academia Nacional de Medicina e ela que tem estudos que explicam a relação da obesidade com a solidão. Doutora, muito obrigada pela sua presença no Alerjo Saúde de hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, vamos lá. A gente está falando aí que a solidão se tornou um grande problema nessa geração atual que a gente está vivendo. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque como eu falei aqui na abertura, tem gente que fala, não, eu gosto de viver sozinho, gosto de viver bem, gosto de fazer as minhas coisas só, mas existe aí uma diferença entre solidão e solitude. O que a senhora pode falar em relação a essa diferença? Olha, eu acho que na realidade as pessoas estão sozinhas porque elas estão se desenvolvendo cada vez mais no sentido de não trocar com outra pessoa. Então, qualquer diferença de opinião hoje é muito pouco tolerada. E isso vem, por exemplo, em todos os sistemas políticos no mundo, não é um problema brasileiro. Então, as pessoas hoje falam com a sua própria bolha. Então, para falar com a bolha, é necessário que você tenha certeza que aquela pessoa pensa igual a você. Então, você discutir e ter uma contradição, você tem pouca tolerância. Então, as pessoas hoje estão muito tensas e elas toleram pouco você contradizê-las. Isso é real. Além disso, as pessoas começam a achar que é mais confortável você ficar em casa. várias pessoas, eu já perguntei, o que você vai fazer esse fim de semana? As pessoas dizem, eu vou maratonear séries. E ninguém maratoneia séries comendo alface com cenoura e tomate. Não é isto que as pessoas fazem. Então, o que acontece é que você não tem responsabilidade mais de falar com as outras pessoas. Você, mesmo em casa, as pessoas hoje em dia trocam pouco. Antigamente, por exemplo, primeiro não existia televisão. Depois entrou a televisão, mas não existia a possibilidade das pessoas verem televisão durante as refeições. Porque as pessoas conversavam. Hoje, as pessoas comem e olham para a televisão. Ou, mais ainda, comem e olham para o celular. Respondem mensagens. Mas, quer dizer, as pessoas não têm nenhum momento que elas se dediquem ao outro, a saber como é que está o outro. E, com isso, as relações se tornam cada vez mais fugazes. E, no final, as pessoas não têm, digamos assim, se você colocar que você gostaria de morar com uma pessoa X ou Y, enfim, não interessa homem ou mulher, você não tem uma pessoa hoje com a qual você tenha intimidade suficiente que você poderia dividir a sua casa. E aí você vê também que todas as relações estão cada vez mais fugazes. Quer dizer, as pessoas hoje, os casamentos duram menos, as amizades duram menos. Então, porque as pessoas não admitem ou não toleram serem contraditadas, contrariadas, entendeu? Então, isso, eu me lembro, por exemplo, que isso me chamou a atenção quando eu morei na Suécia. Eu morei sete anos na Suécia, que é um dos países que tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. E me chamou a atenção que, naquele momento que eu morei lá, nos anos 80, até meados dos anos 90, 50% dos apartamentos de Estocolmo eram alugados para uma única pessoa. E hoje, você vê, as pessoas hoje têm relações que são totalmente fugazes. Você tem sites de relacionamento, quer dizer, você quer encontrar uma pessoa, você entra naquele site, você encontra aquela pessoa que você quer que seja gorda, magra, alta, baixa, morena, loura. Aí você chama, você tem uma relação com essa pessoa extremamente fugaz e depois você nunca mais vai ver essa pessoa. Então, as pessoas perderam o valor da relação. As pessoas hoje, elas são contadas, você é bem sucedido, dependendo de qual é o seu número de seguidores. Não é o seu número de amigos. Os valores, os princípios foram modificados. Totalmente, totalmente. Até a questão de médico, né? Hoje em dia, você procura um bom médico, tem gente que dá referência como número de seguidores em rede social. Isso não significa nada, né? Claro que não. E isto, falando em médico, isso é uma das coisas mais sérias que a gente está discutindo hoje na academia. Porque a maioria das doenças hoje não são curáveis, elas são controláveis, no máximo. E para controlar uma doença, você precisa de uma parceria. E é isso que o paciente vai buscar. Porque um diabético sabe o que ele não pode comer. Um hipertenso sabe que ele tem que evitar sal. E o obeso sabe que ele tem que fazer dieta. Agora, isto é um projeto de vida. O obeso, ele não tem que fazer dieta por uma semana. Ele tem que fazer dieta para o resto da vida. Então, ele precisa de um médico que escute ele e que dá a mão e diz assim, vamos lá. E mesmo assim, a recuperação de um obeso é muito difícil. Pois é, é importante a senhora falar dessa questão, que eu ia justamente perguntar dessa relação com a obesidade. Porque o tratamento da obesidade, que é uma doença, é importante a gente ressaltar isso, ele é multifatorial. É a questão mental, a questão física, a questão orgânica. Então, a importância de um médico que olhe para um todo, né? Exatamente. E que examine o paciente, que converse com o paciente. Porque você consegue convencer qualquer um de fazer dieta por uma semana. Isso é facílimo. Agora, fazer dieta por duas semanas, três semanas e para o resto da vida, é muito difícil. A pessoa tem recaída, a pessoa complica. E a maioria dos remédios que você usa, eles têm efeito enquanto estão sendo usados. Quando você para de usá-los, a obesidade, no caso, que é o que a gente está conversando, volta. Por outro lado, a noção que a gente tem de que obesidade não é doença, eu acho que vem de duzentos, duzentos e poucos anos atrás, que uma mulher bonita, uma mulher que era pintada e, digamos assim, retratada, era gorda. Sim. Porque isso significava que ela era de uma classe social alta, porque era quem tinha comida na época. As pessoas de classe social mais baixa não tinham comida. Então, eu não sei até que ponto a gente ainda tem dificuldades com isso. E eu, recentemente, li um artigo na Scientific American colocando que a Santa Ceia, que é um quadro famosíssimo, como é que esse quadro tem sido pintado através do tempo? Quando, há muitos e muitos anos atrás, ele era pintado com vinho e uns pedaços de pão na mesa. Agora, é um banquete que tem na Santa Ceia. Porque as pessoas hoje, elas comem, até porque você não é convidado para lugar nenhum que não seja para comer. Ninguém te convida para dizer assim, olha, vamos discutir as coisas, ver como é que as coisas andam, não sei o que. Não. A gente vai comer. E, para isso, evidentemente que as pessoas têm uma tendência maior de engordar. E o que a gente está fazendo hoje? A gente está fazendo com que a gente aceite e não possa criticar o corpo de uma pessoa, porque essa pessoa está acima do peso. O problema não é a medida da pessoa, o problema é que estar muito acima do peso é doença. Não tem outra saída. Porque tem muitas doenças que são efetivamente desencadeadas pela obesidade. Agora, por si, a pessoa não se sente doente. Sim. E aí a gente entra nas consequências da obesidade, né? E até tem uma pergunta interessante, porque a gente tem, vamos botar assim, um caminho solidão, que causa obesidade, mas a obesidade também pode causar solidão, né? Porque muitas pessoas, ali, ficam com vergonha, às vezes, de sair, de ter essa interação social, às vezes, por não estar cabendo na roupa, alguma coisa. Então, a gente tem esse caminho inverso também. Olha, isso é uma coisa curiosa, porque a gente tem na UERJ um atendimento para cirurgia bariátrica, no Hospital Pedro Ernesto, que, aliás, está indo muito bem, graças a Deus. Então, o que acontece é que isso depende também da classe social da pessoa. Isso é curiosíssimo, por quê? Uma pessoa de uma classe social mais alta, A, B ou talvez C, se ela engorda meio quilo, isso é um drama, um quilo, então, é dramático. E quando você chega para a classe social D e E e diz para a mulher que ela tem que perder peso, ela diz claramente que ela não vai fazer isto, porque o companheiro não gosta de osso. Interessante. Então, isso é, também tem um cunho social que não é desprezível. Sim. E se você pensar bem, hoje, é que eu sou muito mais velha que você. Então, o número 40, há 20 anos atrás, é menor do que o número 40 hoje. Porque existe uma adaptação do comércio para que você possa ser um pouco mais cheia e ainda usar um número menor. Porque isso é o que você gostaria. Você não gostaria de comprar, digamos, uma roupa GG, por exemplo. Sim. Nenhuma mulher vai para a loja para fazer isso. É a famosa estratégia do comércio. Exatamente. Existe isso também. E a coisa mais grave é que hoje nós estamos tendo uma obesidade infantil muito alta. Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante da gente falar nesse momento, porque começa lá da infância, de criancinha mesmo, esses hábitos alimentares que a família tem aí como exemplo, como espelho para as crianças. E isso a gente tem visto que está bem complicado, né, doutora? Sim, mas eu acho que isso tem a ver, todas as coisas têm os prós e os contras. A gente, recentemente, quer dizer, não tem tanto tempo assim, passou uma lei dizendo que se você tiver uma empregada por mais de dois dias na semana, você tem que assinar a carteira dessa pessoa. Então, o que acontece é que muitas mulheres partiram para serem diaristas. Uma diarista normalmente trabalha mais do que uma empregada, por dia, que eu estou dizendo. Por quê? Porque a família deixa toda a situação para que aquele dia que a diarista vai, ela vai resolver tudo. Então, o que acontece? Ela geralmente mora muito longe, sai muito cedo e volta muito tarde. Eu já conversei com várias e elas dizem claramente que saem muito cedo, tipo 4, 5 horas da manhã e voltam às 7, 8 horas da noite muito cansadas. Então, eu pergunto, geralmente, o que você faz de comida? Doutora, eu não cozinho, não. Não cozinho porque eu estou muito cansada. Então, as pessoas, por exemplo, não comem mais arroz com feijão, que era, até pouco tempo atrás, o prato de resistência, digamos assim, dos brasileiros. Então, hoje, você come muito pouco arroz com feijão. Você come muito mais miojos, cap noodles e, enfim, essas comidas semiprocessadas. Prontas, né? Mais fáceis. Exatamente. Tem muito médico que até fala isso, nutricionista fala muito isso, né? Que a gente tem que aprender a descascar mais do que desembalar mais, né? Exatamente. Essa é a nossa rotina atual. Exatamente. E isso, por outro lado, você não pode armazenar alface, folhas de uma maneira geral. Você teria que comprar frequentemente. E, além do preço ser caro, comprar frequentemente não está nas possibilidades da pessoa. Porque ela teria que sair, teria que... E para você fazer uma salada, digamos assim, que a salada fique gostosa, isso demora um tempo, né? Você tem que lavar, tem que temperar e etc. E, além disso, eu acho que aconteceu uma coisa muito curiosa. Na época do meu pai, quer dizer, na época que eu era bem jovem, o homem tinha como obrigação manter a casa. E aí as mulheres saíram para trabalhar. Só que, quando as mulheres saíram para trabalhar e passaram a dividir as despesas da casa, o homem não necessariamente arranjou uma outra tarefa doméstica. Ele continua contribuindo, digamos assim, economicamente para casa, mas agora é dividido com a mulher. Então, os dois chegam em casa à noite. Então, por isso eu acho que tem muito a ver a obesidade infantil. Você não vai chegar à noite para ter uma discussão com o seu filho, que ele tem que comer tomate e tem que fazer os deveres, comer tomate, alface, sei lá, brócolis, cenoura e etc. Você normalmente vai deixar o seu filho ver televisão, quer dizer, o tempo de tela das crianças está enorme. E você vai deixar, você não vai criar uma... Que a senhora quis dizer que a mulher acumulou funções. A mulher acumulou funções e o homem diminuiu funções. É exatamente isso. Então, quando você diz, por exemplo, que seu marido lava a louça, todo mundo acha o máximo. Se você dizer que você lava a louça... Não faz obrigação. Como assim? Você tem que lavar a louça. E isso não é uma coisa brasileira. Eu me lembro, quando eu morava na Suécia, que quando o meu marido viajava, ninguém nunca perguntou quem ia tomar conta das crianças. Agora, quando eu viajava, e aí as crianças ficam com quem? Como assim? Veja, as coisas são todas muito difíceis, porque as adaptações sociais são complicadíssimas. Um outro exemplo. Quando eu mudei para a Suécia, eu descobri, ou eu soube, que 92% das mulheres na Suécia trabalham. Que coisa ótima, não é? Achei interessante. Aí você vai ver por que elas trabalham. Elas trabalham porque o sistema da social-democracia não permite que um homem ou que um salário cubra a família. Então, a mulher tem que trabalhar. Mas não necessariamente a mulher tem profissão. Porque uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você ter profissão. E elas normalmente trabalham em tempo parcial. Aí vem uma coisa que eu achei curiosíssima. Quando você tem um filho, eu tive uma filha na Suécia, você tem um ano que você tem o seu salário mantido, você não pode ser demitida para ficar com a criança, porque este primeiro ano é importantíssimo você criar uma ligação com a criança. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte. Qual é a profissão competitiva que uma pessoa pode ficar fora um ano? Isso não existe. É. Então, matou. Não é? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu li uma série de artigos na Science colocando que mulher só tem profissão em países onde existe empregada. Se não tiver empregada, ou você abre mão de ter filhos, ou você abre mão de casar. Porque filhos com uma pessoa trabalhando o tempo todo, ser empregada em casa não vai funcionar. Agora, doutora, como que surgiu esse seu interesse de estudar a relação da solidão com a obesidade? Olha, surgiu da seguinte maneira. Quando eu estava fazendo faculdade de medicina, bom, primeiro, antes de tudo, eu sempre gostei muito de gente. Eu adoro pessoas, eu adoro conversar, sabe? Eu sempre fui assim. E aí, eu quando estava na faculdade de medicina, eu fiquei durante muito tempo em dúvida se eu ia fazer pesquisa ou se eu ia fazer psicanálise, porque eu queria entender mais gente. Sim. Aí, eu resolvi fazer pesquisa. Mas o meu interesse por pessoas continua. E depois de um certo tempo, eu resolvi que quando eu me aposentasse, só que eu não vou me aposentar, então, desisti também disso, mas que quando eu me aposentasse, eu queria fazer antropologia social. Porque eu acho que a gente caminha para uma coisa que é autodestrutiva, sabe? Como sociedade. Porque as coisas estão cada vez mais voláteis, descartáveis. E aí, eu comecei a olhar a história da solidão. E porque as pessoas, num primeiro momento, elas se defendem dizendo que elas não gostariam de morar com ninguém, elas não gostariam de dividir com ninguém, porque as pessoas são diferentes, etc. Mas, por outro lado, se você convive com uma outra pessoa, e a não ser que os problemas sejam enormes, a convivência é muito enriquecedora, sabe? Porque você é capaz de ter que discutir os seus valores, você vai ter que repensar os seus valores. Enquanto que, se você mora sozinha, você nunca repensa os seus valores, você não precisa disso. As pessoas te aceitam ou não te aceitam, você entra no seu cafofo, digamos assim, fecha a porta e está tudo certo, né? É a troca com o diferente que faz a gente crescer, né? Exatamente. Para outras ideias, outras perspectivas, né? E aí fica aquela pergunta, como já dizia a música, né? É impossível ser feliz sozinho? Como é que a gente fica? Mas vamos falar mais sobre isso, que a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Voltamos com o Alerje Saúde. No programa de hoje, conversamos sobre a relação da solidão com diversos problemas de saúde. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, identificou que a solidão se tornou um problema prejudicial para a saúde, tanto quanto o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, o sedentarismo e a obesidade. E quem está explicando mais para a gente sobre essas relações é a doutora Eliette Buschelá, presidente da Academia Nacional de Medicina, que tem estudos sobre este tema. Doutora, agradeço mais uma vez a sua presença no programa de hoje, no Alerje Saúde de hoje. A gente já conseguiu bater um papo super bacana no bloco anterior. E aí eu volto, vamos voltar aqui falando sobre essa relação, né? da ansiedade com as doenças, porque a OMS, ela criou uma comissão internacional para a conexão social, para lutar contra essa epidemia da solidão, porque a OMS está considerando a solidão uma epidemia. A gente estava falando da infância, no bloco anterior, a gente está falando aí também dos jovens, dos idosos. É importante ressaltar que a solidão, ela não tem idade, né? Ela pode acontecer em qualquer momento da vida. É verdade. Por exemplo, no Japão, recentemente, eu li um artigo mostrando que existem vários filhos que moram na casa dos pais, de portas fechadas, e não abre a porta nunca, e a mãe deixa o prato de comida na soleira da porta, ele abre, pega, depois devolve o prato vazio, e ele não tem contato com ninguém. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, por exemplo, na China, onde até recentemente você só poderia ter um filho, e as mulheres trabalham na China, o que acontece é que, quando a criança chega em casa, teoricamente, da creche, elas já vêm banhadas e jantadas. E a mãe e o pai se sentem, ele ou ela, filho único ou única, e os pais se sentem na obrigação de fazer alguma coisa para essa criança. Então, o que acontece? Eles dão uma janta extra para a criança. E aí, o que acontece é que nós estamos tendo obesidade na China. porque as pessoas estão sendo, digamos assim, paparicadas ou... E aí, comem extra. É necessidade do prazer imediato, né? Exatamente. E agora, aqui no Brasil, eu estava conversando recentemente com uma moça muito bonita que fez cirurgia bariátrica e perdeu 48 quilos. Aí, eu estava brincando com ela e disse para ela, não ache esses 48 quilos, deixa eles perdidos, para sempre. Você está tão bem agora, feliz, entendeu? Eu feliz. E aí, ela disse, doutora, este não é o meu problema. Eu disse, não. Qual é o seu problema? E ela me disse, meu problema é meu filho de 4 anos que tem 75 quilos. Olha, eu nunca pude imaginar que uma criança de 4 anos pudesse chegar sequer perto de 75 quilos. mas pode, aparentemente, pode. Então, é... E aí, você vê que essas pessoas, principalmente adolescentes, eles sofrem com a obesidade, bullying, muitos deixam de ir para a escola. eu atendi também, há uns 2 anos atrás, uma menina de 16 anos que pesava 168 quilos. Ela não conseguia mais tirar a calcinha, ela não conseguia mais amarrar o sapato, então, tudo era assim. Aí, eu perguntei para ela, e aí, você vai para a escola? Eu disse, não, não vou não, doutora. Eu disse, você não vai para a escola por quê? Ah, porque eu só sou gozada na escola, eu não quero. Então, por exemplo, obesidade na infância, na adolescência, é uma coisa terrível, porque tem, inclusive, um ditado que diz que de crianças e de loucos, a gente ouve a verdade. A criança chega e diz, você está gordo, você está feio, você está sujo. E isso é muito difícil de você conter num grupo inteiro, né? Chama atenção para o cuidado com a saúde mental, né? Que não é somente ligado à obesidade, mas a gente vive nessa geração que a senhora está descrevendo, né? De falta de tolerância, né? Com muitas críticas, muitos embates, e a preocupação e o cuidado com a saúde mental é importante para que, caso você se sinta num ambiente, né? Ou num estado de muito sofrimento, não deixar de procurar ajuda. Não deixar de procurar ajuda e não generalizar que todas as pessoas vão te fazer entrar nessa rota de sofrimento, que também não é real. Quer dizer, as coisas não... A vida não é nem branca, nem preta. A vida é cinza. Entende? E a gente tem que saber levar. O que eu estou achando... O que eu acho hoje é que a gente desaprendeu isso. Sabe? A gente desaprendeu ser contrariado. A gente... Até porque começa com o fato de que os pais, não tendo tempo, eles não discutem mais com a criança. então as pessoas, todas as diferenças são irreconciliáveis. Tem gente, por exemplo, que namora anos e casam, ficam seis meses, porque é uma diferença irreconciliável. As pessoas não viram isso? Não é assim, entende? Quer dizer, existe toda uma dificuldade de relacionamento. Sim. E eu me lembro muito bem do meu pai, que chegou aqui no Brasil, imigrante, chegou aqui no Brasil, e ele dizia que quando você não é mais capaz de mudar, aí sim você está velho. Então eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Da gente saber como é que a gente consegue navegar, às vezes, águas calmas e às vezes, águas revoltas. Agora, doutora, como que a pessoa pode identificar que a solidão é um problema na vida dela, né? Quais sintomas, ou enfim, o que ela pode identificar ali de que, olha, a solidão está causando prejuízos, você está num... num caminho aí que realmente pode levar a essas outras doenças que a gente está falando, né? Obesidade, problema cardíaco, problema mental. Olha, Priscila, eu tenho uma impressão de que as pessoas, melhor dizendo, que muito poucas pessoas escolhem a solidão. As pessoas são levadas à solidão por, digamos assim, decepções com pessoas com quem elas se relacionaram anteriormente. Então, não é uma coisa assim, eu nasci e quero ser sozinha. Isso não é assim, não acontece assim. Então, na realidade, as pessoas não olham o que as levaram a, digamos assim, se afastar progressivamente de várias pessoas, entende? e aí, isso chega um momento que ela diz, bom, eu não quero mais tentar e aí vou ficar sozinha. Eu não conheço ninguém que chega e diz assim, eu quero ficar sozinha. Não, isso eu não conheço. Pode ser que exista. Nós temos 8 milhões. A gente tem momentos que a gente quer ficar sozinha, né? Tem gente que terminou uma relação, ah, não, agora quer ficar um pouco sozinha, mas é diferente do que você não ter nenhum tipo de interação social, né? Realmente, esse tema solidão levanta muitas perguntas, né? das causas e consequências, a gente fala aí de consequências de diversas doenças, mas trabalhar a causa é mais importante, né? Para que talvez... É fundamental. E saber o que as pessoas efetivamente podem fazer para ter uma relação melhor com outras pessoas. Não necessariamente morar junto, mas ter relação, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, doutora, para a gente finalizar aqui o nosso programa, o estudo da senhora é muito baseado nessa questão da obesidade. Eu queria voltar só um pouquinho no tema pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, né? O pós-cirurgia bariátrica também precisa de um cuidado muito específico tanto para a questão mental quanto para a questão física, porque há pesquisas aí que apontam, por exemplo, uma tendência ao alcoolismo. Existe isso, né? Olha só, a pessoa tem uma compulsão por alimentos, por exemplo. Ela deixa de ter, ela deixa de comer tanto, agora a compulsão existe. Aí tem gente que compra demais, tem gente que bebe demais, tem gente que joga demais e tem gente que se mete na academia oito horas por dia. Sabe? Então, é tudo porque, veja bem. Depois da cirurgia a compulsão vai para outro lugar sem ser a comida. Porque ela não deixa de existir. Na realidade, as coisas são tão complexas que as pessoas pensarem que elas vão resolver isso com a cirurgia bariátrica é uma bobagem. Inclusive, porque o reganho de peso é muito comum e muitas vezes as pessoas têm mais peso do que antes de fazer a cirurgia. para você ter uma ideia da desgraça, da confusão. E, por outro lado, existe também o fato de que você não cura a cabeça das pessoas. Quer dizer, porque existem várias razões para você ser obeso. Muito poucos obesos sentam e comem uma tonelada de comida. É comum as pessoas comerem o dia inteiro, levantarem de noite para comer, entende? É uma coisa muito variável, eu entendo. E dizer que não come nada também. Com tudo isso, dizer que não come nada. Então, eu acho que o que a gente precisa, de novo, é abrir possibilidade de conversa. se a gente não tiver uma pessoa antes da bariátrica com acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional e acompanhamento físico, no sentido de fazer educação física e etc., claramente, essa pessoa tem muita chance de não funcionar. Sim. Inclusive, porque aqui no Brasil a gente não tem noção de tempo. Aqui no Brasil, a gente quer começar uma dieta hoje e estar magra amanhã. Imediatismo mais uma vez. Não funciona. Imediatismo mais uma vez. Tanto é que a gente não poupa, o brasileiro é muito poupador. Então, ele quer fazer cirurgia bariátrica porque amanhã está preta por ter, lindo, maravilhoso, e não existe isso. Então, é todo um trabalho para que a pessoa chegue a este nível de corpo e, preferencialmente, de mentes que sejam, que seja compatível com o que ela gostaria. E eu gostaria de falar também uma última coisa, já que a gente está no final, é que a gente, não fomos nós que descobrimos isso, mas a gente está trabalhando com isso, que a microbiota, ou seja, as bactérias que vivem no intestino de um paciente magro, são diferentes das que vivem no intestino de um paciente gordo. De maneira que, as experiências em ratos mostram claramente isso. Se você tirar o conteúdo do intestino de um rato gordo e colocar no rato magro, o rato magro engorda. E se você tirar do rato magro e colocar no rato gordo, o rato gordo emagrece. Então, nos Estados Unidos, já está se fazendo isso. E como obeso usa, topa qualquer coisa para emagrecer, isto é uma coisa promissora porque os tipos de bactéria, de novo, no magro, no intestino do magro são diferentes do intestino do gordo. Então, existe um mundo de coisas aí que a gente pode trabalhar, sabe? E aí, a gente entraria em várias conversas que tem a questão da desinflamação do organismo, né? Porque quando a senhora fala aí do intestino, das bactérias diferentes de uma pessoa obesa, há tratamento. O que a gente está se propondo atualmente é você transportar o conteúdo do intestino do gordo para o magro. Agora, basicamente, você disse uma coisa muito interessante, basicamente, o gordo é um inflamado. O gordo tem uma inflamação de baixo grau. Tanto é que doenças inflamatórias como sepsis, por exemplo, são mais graves no gordo porque ele já tem uma inflamação de base do que no magro. Por isso que muitas pessoas morreram, obesas morreram de covid, né? Exatamente. É muito mais fácil você morrer de covid sendo gordo do que sendo magro. Porque obesidade é um fator de risco para várias doenças. Não tem como sair disso. É isso, gente. Resumiu bem esse final da importância da gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação. A gente poderia ficar horas aqui conversando, né, doutora? Eu falo demais. Mas foi muito bom. Adorei o nosso papo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E muito obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Continue de olho na programação da TV Alerje e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.